Vindo aqui para a região centro-oeste, CEMIG, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil realizaram em Carmo do Cajuru um simulado de evacuação de áreas de risco. Representantes da CEMIG, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil participaram do plano de ação de emergência da barragem de Carmo do Cajuru. O simulado de evacuação da área de risco tem como objetivo capacitar a população sobre as rotas de fuga em caso de rompimento da barragem. O trabalho do pai do plano de ação de emergência, ele nasceu lá em 2019 quando a gente começou a estudar os cenários hipotéticos de ruptura. Então é uma modelagem que é feita, o nosso objetivo é conhecer a área efetivamente impactada em caso de ruptura. Aí ele passa por outras atividades de cadastro socioeconômico, por exemplo, a gente vai porta a porta da área impactada. Depois a gente instala as placas de sinalização, rotas de fuga para a gente poder fazer hoje o simulado de emergência. Recentemente, 417 casas e comércios do entorno receberam este aparelho chamado DIN, dispositivo individual de notificação que tem sinal conectado a uma torre própria instalada no município. Os aparelhos foram doados pela CEMIG e precisam ficar conectados na tomada. Em caso de acidente, o DIN vai acionar um alarme para que as famílias saiam de casa e procurem os pontos de segurança chamados ZAS, zona de autossalvamento. Se avisa antes, as pessoas já têm mais, sabe como agir na hora de emergência e tal. Em muitos imóveis, o aparelho não funcionou. Nós viemos pelo chamado da sirene, o veículo que passou na rua e informando sobre o simulado, então nós viemos. Além dos aparelhos, as famílias e comerciantes receberam esta cartilha com o mapa da barragem e a área de inundação. Informações também sobre os 34 pontos de encontro, com destaque para os 15 principais, onde se concentra o maior número de pessoas. O simulado vai avaliar erros do dispositivo e tempo de resposta das autoridades. A nossa instituição tem um papel vital na retirada das vítimas, principalmente porque nós temos nas áreas inundáveis vítimas com dificuldade de locomoção. Então nós já temos essa informação, um trabalho conjunto que a gente faz com a CEMIC. Então caso ocorra estacionamento, a gente já sabe para quais residências nós temos que deslocar para auxiliar a retirada dessas pessoas com dificuldade de locomoção. As atividades envolveram a Defesa Civil de Divinópolis e principalmente Carmo do Cajuru, onde existem dois bairros com maior risco. Jardim Alvorada, São Luís. Mas o mais importante é que desde 2019 esse trabalho já vem desenvolvendo e as pessoas já estão acostumando com esse movimento, desde o cadastro das pessoas até a colocação das placas. Então é um comentando com o outro. Todo mundo já sabe desse movimento de segurança de barragem. Em Minas Gerais, são 18 barragens com dano potencial alto, como o Carmo do Cajuru. A barragem de Cajuru está 100% segura. Inclusive no ano passado, e retrasado, ela sofreu uma obra de modernização, um ajuste no vertedor e tal. Então hoje ela está 100% segura. Nós estamos aqui basicamente treinando a população para uma situação de emergência. Como eu disse, é um requisito legal, mas mais do que isso. Nosso objetivo é que as pessoas estejam treinadas e preparadas, porque lá na frente nós estamos falando de salvaguardar vidas em casos de uma contingência.